Dentro de mim Imagem e semelhança do Criador Seu corpo pequeno, feito semente Cresce na batida do meu coração É o amor de Deus, tomando forma de gente É o milagre da vida e da criação Dentro de mim vive um anjo Que é a alegria do meu amor Vida da minha vida Imagem e semelhança Do Criador Ele fala comigo Dos meus sonhos E faz bagunça no meu corpo Brinca com as minhas emoções E mexe com a minha cabeça Estou aprendendo a ser mãe Estou aprendendo a ser mãe Ele escuta o meu canto Minhas cantigas de mina Estou aprendendo a ser mãe E quando Ele vir meu sorriso Estou aprendendo a ser mãe Saberá que é Ele O meu maior encanto Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim vive um anjo Que é a alegria Que é a alegria do meu amor Vida da vida Vida da minha vida Imagem e semelhança Do Criador 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 Obrigado.